Começou mais um vídeo aqui do canal, fala galera, bem-vindos, mais um vídeo aqui, eu sou o Adalto, todos os dias, a qualquer momento, tem vídeo novo aqui, comentando a Fazenda 14, então já se inscreva, somos mais de 343 mil inscritos aqui nesse canal maravilhoso, beleza? Todo dia eu faço lives e vídeos gravados aqui no YouTube, a Fazenda está começando e a gente sabe que tem muita gente polêmica lá dentro, muita gente que já se envolveu em escândalos aqui fora, muita gente que já trabalhou vendendo conteúdo adulto na internet, na verdade agora eu exagerei, foram duas pessoas apenas que venderam conteúdo adulto na internet, que é o Tiago Ramos e o Tomás Costa, E o Tomás surpreendeu todo mundo lá dentro, surpreendeu na verdade a gente aqui fora, porque ele revelou lá dentro quanto que ele faturou em apenas dois dias de OnlyFans, olha só essa matéria aqui que eu tirei do site Popline aqui para vocês, Tomás Costa revela quanto ganhou com o site adulto em apenas dois dias, ex-carrossel contou que fez bastante sucesso na plataforma de conteúdo adulto, se eu não me engano gente, o Tomás ele acabou se tornando, eu não sei se é Tomás ou Thomas, eu sempre confundo, mas vocês sabem de quem eu estou falando né, ele, se eu não me engano ele chegou a ser tipo um dos tops ali né, dos mais acessados do site por alguns momentos né, Olha só, produzir conteúdo adulto para as redes sociais já é algo que deixou de se tornar tabu há um bom tempo, Tomás Costa, atualmente em A Fazenda, chegou a vender esse tipo de conteúdo em uma plataforma e ganhou bastante dinheiro, aliás o ex-carrossel revelou que nunca havia faturado tanto antes com algum trabalho, veja, fiz só que deu muito dinheiro, foi um negócio que eu nunca vi, nunca tinha ganhado tanto dinheiro, foi do nada, Aí minha vida melhorou absurdamente, contou Tomás em conversa com Ingrid, o ex-namorado de Larissa Manoela ainda contou que abriu a sua conta em fevereiro desse ano, ou seja, o lucro veio muito rápido, em dois dias, no lançamento mesmo, que foi onde todo mundo comprou, eu ganhei uns 150 mil reais, completou o ator, deixando a ex de férias com o ex bem impressionada, Era uma conta, era uma coisa que me pediam há muito tempo, justificou o Tomás sobre o engajamento que suas fotos geraram no começo, né, e tem um vídeo aqui, né, onde ele fala pra Ingrid, que ficou assim, assustada, né, com o fato, né, ele falou também assim, não é que ele tira 150 mil reais a cada dois dias, tá gente, pelo amor de Deus, ele tirou, né, numa porrada só, 150 mil reais ali, no lançamento, né, É que a cada dois dias ele tirava 150 mil, tipo 75 mil reais por dia, ele falou, né, assim, que teve o lançamento, ó, Tomás revelou que continuou compartilhando suas fotos e vídeos, o que fez com que ganhasse cada vez mais dinheiro, o ator seguiu até, conseguiu até viajar pra Dubai com a grana que conseguiu, no entanto, por volta de maio, já não estava mais curtindo trabalhar com esse tipo de conteúdo, O ator sentiu que estava desagradando Deus e resolveu parar, certo, a gente até falou aqui sobre isso, né, que ele começou a fazer o conteúdo adulto, né, viralizou e por volta aí, né, meados desse ano, ele anunciou que ele tinha terminado, que ele não ia mais produzir conteúdo no OnlyFans, né, porque ele estava meio que se convertendo, né, a questão das crenças ali dele estavam sendo conflitantes, certo, então tá aí, o que você achou, gente? Eu, de verdade, quando, né, ele começou a falar que foi, meu Deus, mudou a vida dele e tal, eu achava que ia ser muito dinheiro, mais dinheiro, na verdade, não que 150 mil reais em dois dias não seja muito dinheiro, pelo amor de Deus, mas eu imaginava que seria mais, né, por um cara que, assim, tá na mídia, né, tem um Instagram com muitos seguidores, né, ele tem o quê? Quantos milhões de seguidores o Thomas tem? Deixa eu entrar aqui no Instagram dele, pra ver se eu, pra falar exatamente no momento que eu tô gravando esse vídeo, quantos seguidores ele tem, porque, gente, pra essa galera, né, que tem muito seguidor, ó, 6 milhões de seguidor, 6 milhões de seguidores ele tem no momento, então, assim, eu imaginava que a gente ia falar de valores um pouco maiores do que 150 mil reais em dois dias, o que, obviamente, também não é pouco, tá? Quero saber a sua opinião sobre tudo isso, será que o Thiago, que também, né, bombou bastante no OnlyFans, tirou um valor semelhante? Será que ele vai falar lá dentro em algum momento? Deixa aí embaixo seu comentário, lembrando que tem vídeo aqui no canal, a qualquer momento, comentando a Fazenda, as últimas notícias, o que a galera fala lá dentro, o que repercute aqui fora, tudo, a qualquer momento, vídeos aqui no canal. Se inscreva, um beijo e até mais, tchau!